Não sumária, como está sendo tratado um caso de homicídio registrado nessa manhã aqui em Mossoró. Por volta das 4 horas da manhã, disparos de arma de fogo foram registrados nas Malvinas e o homem foi encontrado com perfurações a bala na região da cabeça. Mais um crime de homicídio é registrado em Mossoró. É o terceiro assassinato em três dias aqui na cidade. Na rua Herondina Cavalcante Dantas, um homem foi encontrado morto com marcas de tiros. De acordo com a polícia militar, o homicídio pode ter sido por volta de 4 horas da manhã quando populares escutaram disparos de arma de fogo. Estamos na Herondina Cavalcante Dantas, que é uma rua com uma zona de mata vasta e é possível que os criminosos utilizaram o período da madrugada, onde não há movimentação de pessoas nessa área e executaram a vítima que apresenta várias marcas de tiros pelo corpo, principalmente na região da cabeça. A polícia militar foi acionada ao local e ao chegar se deparou com o corpo, que está em uma área um pouco afastada da via principal. Acredita-se que, inclusive, os criminosos que executaram a vítima podem ter levado ele para lá, a pé, onde houve a execução sumária. Esse fato vai ser investigado pela polícia civil, que vai tentar achar vestígios que possam chegar à motivação e à autoria de mais esse crime de homicídio aqui na cidade de Mossoró. A nossa equipe entrevistou o fiscal de operações, que esteve no local e faz o isolamento da área até a chegada do ITEP e polícia civil, que vai comandar as investigações em mais esse crime de homicídio. E acredito que já faz um tempinho que isso aconteceu, né? Pela origem dele, o corpo não pode se notar isso. Comandante, o senhor que se aproximou do local, dá para observar como a vítima foi atingida, qual região do corpo dele os disparos atingiram? Pelo que a gente percebeu ali, ele recebeu vários disparos no rosto, no rosto, de lado da bochecha, no ouvido, no olho, na mão e até nas pernas ele foi atingido. Sim, acredito que sim, porque a origem dele é o corpo, a situação ali, o sangue faz muito tempo que está com a idade, né? Ali, isso foi as primeiras horas do dia. Aqui no local, alguma informação, comandante, testemunhos aqui, relata ou prevalece a lei do silêncio? Prevalece a lei do silêncio, que só se sabe isso que a gente viu aí, prevenciou. Nada mais. Nada de identificação até o momento? Até o momento, a gente está tentando identificar pelos grupos de WhatsApp, mandaram umas fotos aí, mas está bem diferente dele. A gente tem que puxar mais para chegar, pelo menos, a identificar, né? Mudando, qual o procedimento aqui por parte da Polícia Militar? No momento, não temos muito o que fazer, não sei, isolar, evitar o trânsito de pedestre ali, para não contaminar a cena do crime, mas é isso mesmo, é esperar o ITEP. Mudando, já é o terceiro assassinato em três dias, né? Violência em alta aqui na cidade, né? É tudo na nossa área, né? É até assustador, porque nós temos uma área aqui tranquila. Até antes de ontem, né, que começou essas estocadas aqui. E aí agora a Polícia Civil é quem vai cuidar das investigações? Exato. Agora é com eles e a gente continua o nosso patrulhamento e mostrar a ostensividade e o poder do Estado na rua. A vítima foi identificada como Ranieri, ele é filho de macarrão, uma figura conhecida lá nas Malvinas. O crime ainda é um mistério para a polícia, que vai investigar o caso. O crime ainda é um mistério social, que vai encontrar nisso. O crime ainda é um mistério e o do Estado que vai cuidar do Estado na rua, que vai partir do Estado na influenza? E o crime ainda é que vai se ficar com ele. O crime ainda é que vai viver no limite para o Estado na rua. E o crime ainda é um mistério e o próprio México Есть, Spielmann, né? O crime ainda é um mistério para que aconteça com vocês, e o crime ainda é que vai viver no resto. Obrigado.